As mudas de araucária saíram de 13 viveiros do Instituto Água e Terra desde 2019. O Instituto é responsável pela gestão de 19 viveiros e dois laboratórios de sementes em todo o estado para a produção de mais de 100 espécies de mudas nativas, entre elas a araucária, popularmente chamada de pinhão do Paraná. O estoque atual da árvore símbolo do estado nos viveiros é de quase 40 mil mudas. Outras, 144 mil, estão em produção. As mudas podem ser solicitadas por toda a sociedade e também são utilizadas dentro da política de compensação ambiental. Quanto melhor essa muda estiver preparada para ser recebida pelo solo, maiores serão as chances dela se desenvolver e chegar à maturidade, dando frutos e servindo de alimentos para a fauna. O tronco de uma araucária pode atingir a altura de 10 a 50 metros e o diâmetro pode chegar a 2,5 metros. Em plantios isolados, ela inicia a produção de frutos a partir do décimo ano. Já em povoamentos, as primeiras pinhas com capacidade para reprodução surgem em cerca de 20 anos. O pinhão faz parte de pratos típicos da culinária do Paraná, com o melhor safra normalmente entre os meses de maio e junho. Para sua comercialização, o órgão ambiental estadual promove orientações para a colheita de frutos que caem naturalmente da pinha. Pinhão, no centro-sul do estado, é um município com maior produção do fruto no Paraná. A cidade responde por cerca de 40% da produção estadual do fruto da araucária. Desde 2014, a araucária consta na lista em extinção, como proteção integral. Isso proíbe o corte para aproveitamento econômico. O Instituto Água e Terra protege a espécie, conforme a portaria do Ministério do Meio Ambiente e pelo programa Paraná Mais Verde.